A estação de Páscoa está na cidade mais alta do Brasil. Até o dia 23 de abril, o charme do outono de Campos Jordão se une à comemoração da Páscoa. Em uma iniciativa da Prefeitura Municipal, a Associação Comercial e a Estrada de Ferro, com uma programação especial, decoração temática, castelo de 8 metros de altura, a programação inclui atividades recreativas e desfiles do tradicional bundinho, com direito a gôndola personalizada e muito mais. Repetindo o sucesso do ano passado, a estimativa é de receber um público rotativo de cerca de 300 mil visitantes. Você não pode ficar fora dessa. Vem viver essa experiência na estação da Páscoa em Campos Jordão. E falando em Páscoa, a gente lembra do quê? De chocolate. Então vamos falar da espinace chocolate, que toda a sua produção é própria e artesanal. Parada obrigatória em Campos Jordão.